O mercado poderia ser extinto, que o mercado daria conta de todos os nossos problemas. Estão vendo hoje que quem salva vidas é um sistema público de saúde, o nosso SUS. E quem salva empregos, salários, renda minimamente digna para as pessoas sobreviverem em um ambiente de crise como esse. Quem salva empresas e quem salva o ambiente econômico é um Estado bem estruturado e que, obviamente, conviva com todo o papel que tem o setor privado, como nós, aliás, sempre defendemos e praticamos durante os nossos governos, liderados pelo presidente Lula e depois pela presidenta Dilma. Mas, presidenta Gleice, para a gente começar a conversa, nós não podemos fugir do agravamento da crise política. O Brasil está vivendo uma crise tripla, como eu tenho colocado nas nossas análises aqui. É uma crise sanitária profunda. Pela irresponsabilidade do presidente, milhares de brasileiros que poderiam ser salvos estão morrendo porque a pandemia, por óbvio, iria, infelizmente, nos tirar a vida de alguns brasileiros. Mas a irresponsabilidade do presidente Bolsonaro ao propor um boicote ao isolamento social está fazendo do Brasil um dos países onde a pandemia assumiu o caráter mais grave. Caminhamos, infelizmente, para ser o segundo país com o maior nível de mortalidade do mundo. Segundo, nós temos uma crise econômica, que a economia brasileira vinha mal porque toda a lógica do ultraliberalismo estava desestruturando a renda, empregos, etc. O crescimento no ano passado, antes da pandemia, foi estagnado, o país ficou estagnado, foi 1%, isso é equivalente à estagnação. Bom, e esta crise toda econômica, ela se agrava porque o presidente Bolsonaro também conduz o país no caminho errado. Ele não identificou qual é que é o inimigo que está causando o problema. Não é que ele não identificou ali? Aposta no caos, que faz parte da tática dele. Isso é que eu quero te pedir para te ouvir um pouco. Mas o que está ocorrendo? Ele tenta dizer que o culpado da crise econômica seria o isolamento social. E o isolamento social não é culpado de coisa nenhuma, é ao contrário. Ele é o mocinho da história. O isolamento social é que pode salvar as vidas e, com isso, superar a pandemia e aí nós poder reabrir as portas para recuperar a economia. Enquanto a pandemia não for vencida, não há como recuperar a economia no sentido pleno da recuperação, que, aliás, será muito doloroso e um caminho bastante longo. Então, ele, de novo, quer dizer, desvia para o lado errado o país ao não reconhecer que, sem enfrentar a pandemia, não se abrem as portas para recuperar a economia. Mas o que agrava tudo isso é a crise política, que é uma ebulição, nós dizíamos um pouco antes de entrar aqui no ar, enquanto preparava os equipamentos, ele é uma máquina de fabricar a crise política e, por isso mesmo, é que nós temos dito que o maior problema do Brasil hoje é ser governado por Bolsonaro. A pandemia veio, ela trouxe consequências gravíssimas, mas ela se torna muito mais grave pelo fato de estarmos sendo governados por Bolsonaro. E, nas últimas 24 horas, ele instalou uma crise total, quando percebeu que a investigação sobre o gabinete do ódio e as fake news, que vinha sendo feita pelo Congresso na CPMI, pelo Supremo Tribunal Federal, na investigação que é coordenada pelo ministro Alexandre Moraes. Quando isso começou a chegar no coração do bolsonarismo, os seus filhos do gabinete do ódio, empresários que estavam pagando essa rede toda, ele desencadeou um megaprocesso de ataque às instituições. E é sobre isso, presidente, que eu queria, e os nossos internautas seguramente queriam te ouvir um pouco no início desse nosso bate-papo. Muito bem, Fontana. Quero dizer, primeiro, que é um prazer muito grande estar com você aqui nessa live. Tenho um carinho e um respeito enorme por você, te considero um dos nossos melhores deputados da bancada, preparado, capaz, um excelente discurso. A gente aprende muito contigo. E você tem sido muito importante aí nesse período de enfrentamento da pandemia, os projetos, as leituras que faz, enfim, o auxílio todo que dá à nossa bancada e nos ajuda muito. Então, eu vou dizer que é um prazer estar com você. Cumprimentar todos que estão nos seguindo nessa live, mandar um abraço para os gaúchos. Sei que não são só os gaúchos que estão nos seguindo, porque as lives são internacionais, como diz o presidente Lula. Mas tem muito gaúcho, não é, presidente? Mas deve ter muito gaúcho. Então, eu de manhã já estive com os gaúchos hoje numa reunião, mas quero cumprimentar os gaúchos que estão nos assistindo. Os gaúchos e as gaúchas, né? Um carinho aí pelo Rio Grande do Sul, nosso quase vizinho estado do Paraná. O Fontana, o Bolsonaro é um inconsequente, um irresponsável, um incompetente. Além de tudo, está se mostrando agora um criminoso. Ele não tem condições políticas, administrativas de governar um país. Aliás, não tem condições humanas, porque falta Bolsonaro um dos valores que é essencial para quem governa, que é a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro para poder agir pelo outro. Isso é função, inclusive, de um governante. E Bolsonaro não consegue fazer isso. É um ser que briga o tempo inteiro com todo mundo. Ele brigou com os governadores, ele brigou com os prefeitos, ele brigou com os médicos, ele brigou com os cientistas, está brigando agora com as instituições. E aí é óbvio que não tem condições de proteger o povo. Por quê? Porque o projeto dele não é um projeto de governar, é um projeto de assumir o poder, de ficar no poder. E o povo, para o Bolsonaro, é um detalhe, é estatístico. Porque uma pessoa que diz, e daí, para a morte, trata as pessoas como números. Então, se morreu 20 mil, 30 mil, 40 mil, 5 mil, para ele, tanto faz. Morreu um determinado número. E como ele é messias, mas não faz milagre, não é e daí. Essa é a criatura que governa o Brasil. Além disso, com uma vocação autoritária sem precedente. Ele acha que é o autoritário, é o mandar, é a centralidade e a força que tem que comandar. Então, é a arma, é um matar o outro, é a violência. É isso que se estabelece na conduta de Bolsonaro. Um homem que faz elogios à ditadura militar, a torturador, que não tem apreço pelos direitos dos outros. Então, nós temos esta figura. Esta figura que foi eleita, ou melhor, agora nós estamos vendo que não foi eleita. Foi uma fraude do processo eleitoral. Porque se elegeu em cima de mentiras, de fake news, com campanha que foi financiada ilegalmente. Essa é a realidade. Então, o nervosismo de Bolsonaro hoje, a agressão ao Supremo, o levantar a voz que isso nunca mais vai acontecer, o filho dele dizendo que vai ter uma ruptura institucional, é porque ele está no canto. Por que ele está no canto? Porque ele sabe que agora, de fato, pegaram o fio da meada para puxar todo o problema dele para fora. O financiamento ilegal de campanha com os empresários, as fake news que o elegeram, as fake news antes, lá atrás, contra a Dilma, as fake news contra o Lula. Isso tudo vai vir a tudo. E isso é crime, isso não é liberdade de expressão. Não adianta os filhotes dele dizer que a liberdade de expressão é crime. Eles cometeram um crime. E o pavor de Bolsonaro é que a sua família seja penalizada, que seus filhos sejam presos, que a sua família seja presa. Esse é o pavor de Bolsonaro. Ele vai fazer de tudo para proteger isso. Isso ficou claro na reunião que ele fez lá, a reunião ministerial. A reunião que era para tratar da retomada do desenvolvimento econômico do Brasil, que acabou com uma bronca do Paulo Guedes, do ministro general no Braga Neto. Fica quieto aí que não é a tua área, você não tem que falar disso. Acabou ali a discussão. Eles falaram o tempo inteiro de coisas que não tinham a ver com o combate à crise do coronavírus. Então, o que aconteceu? A primeira coisa que Bolsonaro disse é que tinha que armar a população. Tem que armar a população. E depois soltou o seu rosário lá. Aí a questão da polícia é que ele ia se intervir na segurança, porque ele não ia deixar a sua família, os seus filhos, os seus amigos. Isso é característica de um déspota, de quem é autoritário. Protege os seus. O povo não existe, o geral não existe. Então, a reunião foi nesse sentido. Para desregulamentar o meio ambiente, para não reconhecer o direito do micro e pequeno empresário, que é o grande que dá o dinheiro para o Estado, e para abrir cassino. Veja, o Guedes, o grande projeto econômico do Guedes é trazer Cancun para o Brasil, abrir cassino, com o apoio do Bolsonaro, que quer fazer isso no Rio de Janeiro. Você imagina a abertura de cassino com as milícias no Rio de Janeiro, o que vai se tornar. Eu fiquei me perguntando naquela... E, presidenta, por falar em milícias, eu até como se você está analisando muito bem a questão do contexto todo, daquela reunião que era muito mais um grupo ali, vamos dizer assim, que forma uma quadrilha para se defender na estrutura de poder. Mas outra coisa que chama muito a atenção foi a proposta dele explícita, dizendo, eu quero armar a população. Tem gente até que defende a questão do armamentismo de maneira equivocada, pensando que seria uma autoproteção, ter uma arma. Nós temos uma posição diferente, mas as pessoas não perceberam que aquilo ali é para facilitar a expansão das milícias no país. Esse é o centro daquela colocação dele. É a milicianização do país que ele está querendo. E por isso que, há pouco, quando eu gravei um vídeo, eu disse, inclusive, olha, não é mais hora de silêncios. Quer dizer, os sinais de gravidade, todos eles estão dados. Quer dizer, nós não podemos fazer de conta que esta política dele do morde a sopra, onde ele avança contra as estruturas da democracia, e dê três passos. Aí recua um. Avança mais três, recua outro. Aquela reunião ministerial é um ato explícito de organização de um processo autoritário, além de irresponsável, em relação ao governo do país. e criminoso, né? Você vê, você tem o ministro da Economia querendo liberar cassino, a jogatina no Brasil, o presidente querendo armar o povo, e aí você tem razão, quem é que vai comprar arma? 70% da população brasileira ganha até dois salários. Não vai comprar arma. Quem é que compra arma? Classe média, classe média alta, né? E o pessoal de bandidagem, que vai ter, que vai comprar arma, vai comprar munição. E vai ter o quê? O pessoal de classe média vai ter arma para se matar no trânsito? Para se matar em briga de vizinho? Ou para mais mulheres morrerem pelo feminicídio? E, além de tudo, é uma reunião, a inteligência das pessoas, né? Por quê? Porque o Bolsonaro se diz temente a Deus, e o seu governo é um governo com Deus acima de tudo. Como é que alguém usa o nome de Deus para dizer que vai armar o povo? Usa o nome de Deus para liberar a jogatina. E fala tanto palavrão numa reunião, Fontana. Eu nunca vi uma coisa daquela. Eu já fui ministra. As reuniões têm uma certa liturgia. Você está dentro da sede de um governo de um país, reunido com seus ministros. Então, você tem que falar coisas que tenham a ver com o que está acontecendo no país. O que menos se falou ali foi sobre combater a crise. Foi sobre combater o coronavírus, proteger as pessoas e cuidar da renda. Não falaram isso. Então, o que acontece? Aí o Supremo descobre o esquema, manda fazer a investigação num esquema de fake news e ele surta. Ele vai para cima e anuncia um golpe. Ele anunciou o golpe, gente. Ele disse. Não vai acontecer de novo. O filho dele disse. Não, vamos ver quando vai ter o rompimento institucional. E não adianta o general Heleno, o general Mourão, que também defende ditadura e defende torturador, vir a público dizer que não, que as Forças Armadas não vão entrar nessa. As Forças Armadas já estão no governo, estão nos principais cargos, estão usando. Eu espero mesmo, quero exortar que não seja isso. Mas estão lá e não se colocam de maneira a confrontar o que Bolsonaro está fazendo. A mensagem que passa num governo como esse, cheio de militares, e eu tenho respeito pelos militares, mas acho que a função deles não é governo, a mensagem que passa para a sociedade é que nós precisamos ser tutelados e não governados. Tutelados. Somos incapazes de se governar. Então, tem que ser tutelado pelas Forças Armadas. E hoje, eu acho que Bolsonaro extrapolou tudo que podia extrapolar. nós temos que levantar a voz, Fontana, nós temos que fazer o Congresso Nacional que está acovardado, desculpa, o Congresso está em nenhum momento se colocou de maneira firme e contundente contra o que está acontecendo. Sabe qual tinha que ser a posição do Congresso? Chamar agora uma sessão extraordinária do Congresso para discutir a crise institucional que está se formando no país. E que história é essa de um deputado dizer que vai ter rompimento institucional? Nós temos pedido de cassação do Eduardo Bolsonaro na Comissão de Ética. Vamos entrar agora com a ditamenta. O mínimo que tinha que se fazer é o presidente da Câmara botar a Comissão de Ética para funcionar e fazer o julgamento. Não pode um deputado atentar contra a instituição a qual ele pertence. Ele tinha que levar, sim, um processo, ele tinha que ser processado agora. A outra coisa é a CPMI da fake news tinha que funcionar. não pode a CPMI com toda essa crise que tem sobre fake news. Está parada porque nós temos a pandemia. Já basta o jeito que nós estamos discutindo no Congresso que você não consegue fazer um embate, você não consegue fazer o debate. É tudo controlado por aqui. Aperta o botão não te deixa falar. Você não consegue fazer o contraditório. Sei que todo mundo... São sessões que não tem o debate político. É, eu tenho... Eu tenho, presidente, até te interrompo, tenho sentido muito isso, tenho comentado com pessoas, porque, óbvio, nós estamos fazendo um esforço enorme para garantir as sessões remotas porque é preciso aprovar um conjunto de leis que são importantíssimas para proteger na medida do que é possível, apesar do governo Bolsonaro, algumas coisas nós temos conseguido fazer uma delas, inclusive, nós trabalhamos em conjunto agora e nas próximas semanas pretendemos votar que é garantir a prorrogação da renda mínima. O correto mesmo é que o país tornasse o projeto de renda mínima que nada mais era do que o nosso Bolsa Família quando nós aplicamos ao longo dos anos de governo que à época chamavam preconceituosamente de Bolsa Esmola e assim por diante e hoje a sociedade compreende melhor o que é um programa de proteção social como é uma renda mínima. Então, nós temos que fazer sessões remotas para garantir porque se dependesse de uma medida provisória do governo Bolsonaro, a renda mínima teria sido de R$ 200 e por três meses nós conseguimos levar para R$ 600 lutamos para que fosse um salário mínimo pelo menos garantimos R$ 600 duas pessoas por família são R$ 1.200 e agora a primeira signatária do projeto de lei do nosso partido que apresentamos é a presidenta Gleice eu sou coautor deste projeto para prorrogar a renda mínima pelo menos até dezembro porque a crise econômica será profunda mas eu quero voltar e continuar na questão da crise política porque é daí que nós teremos que desatar o nó para sair desta crise porque hoje se perguntarem as pesquisas estão variando mas a verdade é que o bolsonarismo ele está ficando restrito a algo em torno de 25 e no meu ponto de vista vai cair para 20% da sociedade brasileira então a questão é como os outros 80% onde estamos nós e também estão pessoas que tem visões de centro visões à direita mas que querem manter a democracia como estes outros 80% vão conseguir organizar um movimento que garanta o fim do governo Bolsonaro porque o Brasil não aguentará dois anos e oito meses deste caos permanente desta instabilidade absurda a economia não será recuperada sem um governo legítimo que repactue o país que supere esta escalada de ódios e intolerâncias e que trabalhe de fato num respeito democrático aquele que constituir maioria numa nova eleição que possa de fato governar o país agora as pessoas nos perguntam muito que presidenta Gleice por que que não acelera o processo de impeachment e eu sempre explico que existem só três maneiras do presidente ser afastado porque um voto tem suas consequências nós temos que receber de braços abertos todos aqueles setores que foram induzidos a erro que assumiram numa postura muito mais de ódio e irrefletida um voto no Bolsonaro e hoje que bom que estão arrependidas e precisam ser acolhidas neste nosso campo político mas pra encerrar um governo que está causando um prejuízo muito grande pro país ou se ele renunciasse o que não vai ocorrer ou um processo na justiça eleitoral que nós ingressamos com esse processo o nosso partido apresentou logo depois da eleição mas me parece que é alternativa eu torço pra que o tribunal super eleitoral faça esse julgamento mas eu aposto mais no caminho mesmo de um impeachment construído dentro do congresso nacional e com o movimento da sociedade das ruas agora lógico que esses setores especialmente de centro e de centro-direita eles não estão acelerando o processo de impeachment então enquanto eles não entrarem mesmo nesse processo por óbvio que fica bem mais difícil nós consolidarmos o impeachment agora que o caminho é esse nós não temos nenhuma dúvida então eu queria que tu colocasse um pouco da tua avaliação porque a gente troca ideias com muita frequência mas o nível de informações que tem a presidenta Gleice pelo conjunto de reuniões que ela participa com presidentes de outros partidos lideranças das mais diferentes matizes ela pode nos dar uma visão mais ampla sobre as dificuldades que nós ainda temos neste momento para acelerar em um processo de impeachment como a gente sempre tem dito nós temos que entrar nele para ganhar o Bolsonaro não pode sair fortalecido de um processo de impeachment por isso que ele não pode ser uma articulação só de cúpulas ele tem que envolver de fato uma mobilização da sociedade que compreenda por ampla maioria que a retirada de Bolsonaro da presidência é o caminho da solução dos problemas reais de vida que ela está enfrentando como a perda de renda o desemprego as mortes a dificuldade toda na pandemia queria te ouvir um pouquinho sobre esta questão do impeachment presidente é isso mesmo Fontana é isso mesmo então eu acho assim nós numa situação como essa com a dificuldade de funcionamento do congresso obviamente que tem mais dificuldade para instalar mas eu acho que a gente tem que falar com o presidente Rodrigo Maia presidente da câmara para tentar instalar a comissão porque se é verdade que precisa de mobilização e precisa mesmo também é verdade que o fato de você iniciar o processo você começa uma ação de mobilização de debates na sociedade porque tem um tempo de processamento de discussão numa comissão especial depois vai para plenário o que está acontecendo e essa é a minha reclamação é que nós estamos sem espaço de debate nós não estamos com a tribuna do parlamento liberada esse tipo eletrônico de debate ele é muito limitado por isso que eu estava dizendo nós temos que instalar a CPMI da fake news porque ela dá mais um espaço de debate com condições de fazer a discussão tem que instalar a comissão especial do impeachment porque dá um espaço de debate tem que instalar a CPI da fraude eleitoral das denúncias contra o Bolsonaro que dá um espaço de debate o problema é que hoje a gente está sem condições de mobilizar a opinião pública pelo debate é difícil aquelas sessões da câmara lá já é difícil o povo assistir as sessões da câmara no geral se bem que quando tem matéria de debate o pessoal assiste câmara e senado assiste muito mas do jeito que está hoje não chama atenção sabe às vezes setorialmente para projetos chama quando nós iniciamos a fazer as remotas tinha uma audiência boa porque eram os projetos de como a gente ia fazer com a renda com tudo agora o pessoal está muito desarvorado não tem onde ter debate nós precisamos ter espaço de debate com a sociedade aonde a sociedade vai ouvir o contraditório vai saber o que está acontecendo então se é verdade que temos que construir as questões políticas temos que mobilizar a opinião pública nós temos que ao mesmo tempo que oferecer condições e instrumentos para isso e uma dessas condições e instrumentos é a instalação da comissão de impeachment veja tem mais de 30 pedidos lá o último foi o que nós entramos com mais 7 partidos 400 entidades juristas foi uma construção coletiva mostrando uma forte vontade de setores da sociedade do impeachment tem mais pedidos que eu já sei que estão se articulando também coletivos de outras entidades para entrarem então eu acho que depois de hoje inclusive foi grave demais o que nós tivemos a gente vem crescendo de gravidade dos crimes praticados por Bolsonaro os crimes contra a democracia contra as instituições os crimes contra a vida contra a saúde pública é muito crime para uma criatura só presidenta eu tenho chamado ele só para já te devolvo a palavra eu tenho dito que ele é um serial killer de crimes de responsabilidade porque ele já cometeu dezenas na realidade mas volta para ti a palavra que está fazendo o teu raciocínio não é isso então por isso que eu acho que a gente tem que pressionar a casa conversar com os outros partidos concordo com você nós temos que trazer esses setores do centro e até os democráticos da direita se dá para a gente falar assim mas aqueles que são de direita mas defendem um ambiente democrático de disputa de ideias ou seja um ambiente em que você possa fazer o debate sem essa barbaridade toda que está acontecendo com essa turma do Bolsonaro garantindo a democracia então nós precisamos conversar com esses setores e mostrar a gravidade inclusive mostrar para os setores de direita que enquanto tiver Bolsonaro operando eles não tem vez desculpa não vão voltar a direita como é que a gente pode dizer educada a direita educada os liberais educados os liberais comportados na democracia porque o espaço da direita e da extrema direita é mais ou menos um só entendeu ou vai de Bolsonaro ou vai com outro campo da direita o que acontece por isso por isso o presidente que eu tenho dito me permite aqui só colocar essa por exemplo quando a gente fala diz nós temos que ter uma fala forte o presidente Lula por exemplo que é um grande líder popular desse país ele está falando na medida da tribuna que ele tem que infelizmente ele sempre está muito boicotado na grande mídia em termos de espaço aliás isso tem sido um problema para todos nós as pessoas perguntam mas Fontana eu vejo eu ouço menos do que eu gostaria as opiniões do PT olha não é porque o PT não tem opiniões sólidas para dar sobre a conjuntura é que muitas vezes a seleção como eu digo da grande do PT E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto